Brincando de pega-pega, versão brasileira Paris de vídeo. Oh, meleca. Qualquer um pode fazer isso. Que outro truque você faz? Meleca, vai para cima. Meleca, volta, nariz. Meleca, entra, nariz, do bô. Uau! Você é o mestre da meleca! Sim, você já está pronto para aprender a dança da bundinha. Eu não sei como tirar a minha cueca. E então, meninos, estão brincando direitinho? Aham. Eu vou te mostrar como mexer as cadeiras, bô. Abaixa o zíper, isso não falha. Não achotes ou cueca aqui não, caia. O que significa isso, menino da bundinha? Escutem, crianças, por que vocês dois não brincam de alguma coisa normal e divertida, como pega-pega ou esconde-esconde? Tá bom. Hã? Ah, eles estão brincando de esconde-esconde. Eu acho que não vai ser muito difícil achar o bô, não é? Está ficando frio, Xinxã. Ué, mas por que o Xinxã está se escondendo? Achei que ele estivesse procurando pelo bô. Meninos, yuhu, Xinxã, apareça, bô. Sim. Vocês não estão brincando de esconde-esconde? Sim. Então, por que vocês dois estão se escondendo? Ora, porque nenhum dos dois quer ser achado. É. Então, de quem vocês estão se escondendo? De você. Nós estamos de bundinha de fora. Obviamente, o único jeito de evitar que vocês arrumem confusão é eu brincar com vocês. Então, eu vou ensinar uma brincadeira muito divertida do tempo que eu era criança. Do tempo da pré-história? Sim, engraçadinho. Se chama pega-pega de mesa. Não pode ser pego se não estiver no mesmo lado que a pessoa que quer te pegar. Legal, não é? E aí, você captou a mensagem, bô? Sim. Apesar da sua mãe haver cometido alguns erros de gramática. Vamos começar a brincadeira. Vamos lá? Pedra, papel ou tesoura? A sua mãe não vai me pegar. Sua mãe não vai me pegar. Claro, ela é uma tartaruca. Você quer apostar? Acham que estão a salvo aí em cima? É. Eu mostro a bundinha aí. Você não pode fazer nadinha. Que pena. Acho que eu esqueci de dizer a regra mais importante. Você só pode ficar parado no mesmo lugar por 10 segundos. Portanto, começando a contagem agora... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Você inventou essa última regra. Você é uma trapaceira, mamacita. Você inventou essa última regra. Agora eu vou pegar você, menino. Bom reflexo, garoto. Mas você só pode ficar aí por 10 segundos. Lá vai. É um... Dois... Três... Sete... Oito... Nove... Esse macaquinho aranha. Eu vou pegar você, Chinchão. Prepare-se. Você não me pega. Eu te peguei. Não pega não. Eu vou te pegar agora. Eu vou te pegar. Ai! 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 Você achou engraçado, hein, Forrest Gump? Um, dois, três... Ai, eu bati o outro pé. Oi, macaquinho aranha. Parece que agora eu peguei você. Peguei! Peguei! Opa! Acho que eu também esqueci de dizer a regra número dois. Quando você é pego, não pode pegar ninguém pelos próximos 10 segundos, queridinho. Você tá tentando roubar ele, mas eu vou te pegar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco. Três, dois, quatro. Um, sete. Ai, eu preciso aprender a contar até 10 direitos. Não sabe contar, então não pode me pegar. Ai, Xinxan, me ajuda. Nove, seis, peguei. Xinxan! Eu não devia ter serrado os pés da mesa. Eu mereço umas boas palmadas, mas eu não vou levar porque você não sente as suas pernas. Ai, eu já sarei. Surra a caminho. Cheguei. Papai! Ah, te peguei. Oi, querido. Nossa, o que ele fez dessa vez? Nada, só estamos brincando. Ah, isso enquanto você prepara o jantar. Prepara o jantar? Adivinha. Já adivinhei. Vamos sair pra jantar. Ah, próxima parada, rei do hambúrguer. Por que vocês estão com humor tão bom? Porque você vai pagar. Querido, você trancou a porta e apagou as louças? Sim, por quê? Eu não sei. É que eu tô com uma sensação estranha de ter esquecido alguma coisa. É que eu tô com uma sensação estranha de ter que ver 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 com uma sensação estranha de